O encontro da chapa nova OAB reuniu advogados de todo o estado. Durante o evento foram apresentadas propostas de mudanças para a ordem dos advogados do Brasil. É um projeto que tem como cinco pilares o respeito ao advogado, a advocacia mulher, a inserção dela no mercado de trabalho, a valorização do advogado jovem e o grande sonho da advocacia, que é as prerrogativas. É com esses ideais, com esses projetos que nós nos unimos. Formada por 43% de mulheres em cargos de direção e mais de 70 novos nomes na eleição, a chapa nova OAB apoia além dos advogados experientes, como também aqueles que estão começando na profissão. Nós apoiamos o fim da cláusula de barreira, que hoje proíbe os advogados com menos de cinco anos de atuação a comporem as direções da OAB. Fazer com que a OAB passe a ser gerida, não só por advogados mais experientes, mas também pela advocacia que entrou nos últimos dez anos, que é a chamada Advocacia Jovem, Advocacia Início de Carreira, que hoje representa 65% da advocacia do Brasil. Essa chapa tem aproximadamente 72% de informação de pessoas que nunca participaram do Conselho do OAB. Ou seja, uma oxigenação realmente, novas ideias, novos projetos. Três chapas registraram candidaturas para o Conselho Seccional no processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. A chapa 1, OAB para frente, a chapa 2, OAB para você e a chapa 5, nova OAB. A votação acontece dia 30 de novembro em Goiânia. Daqui para frente um novo ciclo, um novo ideal, uma nova política institucional, mas com aquilo que aprendemos com eles, que é respeitar a instituição.